Deixa-lhe um rastro que nos apazigou Entra pela vitrina, surrealista Faz malabarismo, é ilusionista Ilumina o céu que nos devora Já se sente o frio que está na hora De virmos embora Sei que rodas, mas que gostas de amar Um barco prudido, a delívar no mar A vida que lentes, de novo outra vez O mundo que gira, sempre a teus pés Sou a palavra amiga, que gostas de ouvir A sombra esquecida, que te viu partir Sou a noite badia, que queres conhecer São mais alguns homens que te negam e dá prazer A voz da tua alma, que te faz lutar O átrio da escada, para que o que sentares Sou as cartas rasgadas, que tu não lês Sou a tua verdade O átrio da escada, que tu não lês O átrio da escada, que tu não lês Sou você que lês, mas que gostas de amar O marco prudido, a deriva no mar A vida que levas, de novo outra vez O mundo que gira, sempre a teus pés Sou a palavra amiga, que gostas de ouvir A sombra esquecida, que te viu partir Sou a noite badia, que queres conhecer Sou mais alguns homens que te negam e dá prazer Sou a voz da tua alma, que te faz lutar O átrio da escada, para que te aceitares Sou as cartas rasgadas, que tu não lês Sou a tua verdade, mostrando o que é O resto, doutor, que possa existir Mostrando o que é Sou o resto de todos vocês